Palmeiras está lento no mercado, acima do normal, o trabalho do Anderson Barros é péssimo nesse sentido, bastante, o da presidente do Palmeiras então pior ainda, mas essa informação do Thales Magno não procede, tá bom? Palmeiras não está de olho nesse jogador, o Palmeiras ainda segue capitaneando informações para contratar um primeiro volante, claro que o tempo está cada vez mais escasso porque o fechamento da janela vai ser daqui a três semanas e o técnico Abel Ferreira não precisa somente apenas de mais um camisa 5 e sim de pelo menos dois a três reforços para reequilibrar o elenco se o Palmeiras ainda quiser sonhar com muito mais coisas no segundo semestre, Vidi buscar um Botafogo que agora disparou na liderança do Campeonato Brasileiro e também o próprio título da Libertadores da América.